Mais uma vez Pra tornar a vida E te falar que ainda creio em ter seu amor Sendo assim eu não me importo em curtir tanta dor Embora sabendo que os seus sentimentos por mim se desprez Eu não me importo em ser humilhado por mais uma vez Não te esqueça, eu não me canso em te esperar Que por muito tempo por nós dois vou te amar Vivendo somente por ser mais um fã Nem que demore Sei que um dia vou ter você Cedo ou tarde vai me pertencer Pois ninguém sabe como será o amanhã É muito difícil deitar no leito e não te ver Fico delirando Que já não me ama como eu sempre quis Sofrendo como um louco Sei que um dia vou ter você Cedo ou tarde vai me pertencer Pois ninguém sabe como será o amanhã Que já não me ama como será o amanhã Que já não me ama como será o amanhã Eu vou te dar o amanhã E aí